Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje é o seguinte, eu quero jogar com esse cara lindo Que eu juro que a primeira vez que eu vi o nome dele Eu li Desgraçado Mas não, é Desgarrado Mas assim, já era Agora pra mim sempre ele vai chamar Desgraçado E assim, esse cara aqui é basicamente o Atemporal Só que mais magrinho, né? Esse cara aqui, maravilhoso O Atemporal é muito antigo e é da temporada 5 Eu adoro ter ele na minha conta, mano Eu achei muito legal a Epic trazer uma skin tipo 100% inspirada nele, né? Vamos ver como é esse cara em game Eu acho que ele combina com a estética da temporada, né? Já deixa o seu gostei, porque esse cara é maravilhoso Conjure o Derequito na loja se você for comprar alguma coisa Se você usa, eu te amo E tá, vamos lá testar esse cara Mano, eu abri uma barra de proteína aqui Já destruí tudo, caiu tudo na minha rua Hoje eu tô me achando forte, hein? Pera aí, ó Você tá maluco Você tá maluco Olha eu aqui, ó Gostoso igual esse lagarto Eita, olha a picareta do cara, mano Eu tô usando tudo, as roupinhas dele O outfit completo até, sabe? As Adelta, essas coisas Vai ser a primeira vez que eu vou usar essas coisas, hein? Na real, eu acho que eu já usei ele Verdade, eu já usei ele, sim Agora temos um atemporal magrinho E olha lá Que isso, o cara surfando umas lâminas Chique, hein? Parece aquela parada do Valorant lá Aquela mina que taca uns... Rau, tá ligado? Tô ligado Uou Mano, já tacaram fogo aqui Serião Mas tá suave Ó, essa mochila tá meio sem graça, né? Mas eu acho que ela é reativa Vamos prestar atenção Quando eu matar uma pessoa, tem gente ali, hein? Shotgun bonitinha Eu quero essa katana Tem gente aqui que vai, ó Vai tomar um susto, amigo Ai, tem 50 pessoas aqui na real Mano Na moral Boa Tem tipo 30 mil pessoas aqui Pera, geralmente tem uma máquina aqui, né? Vem de Barret? Não Mas tem coisa bonita aqui Uuuu Eu não vou pegar Serião Eu não quero Work de sniper Eu nem tenho sniper Ninguém matou a fazendeira pra pegar a trovão dela Né? Não vale tanto a pena, eu acho Ó, eu acho que tem gente aqui, hein? Mano Tem... Calma Tem muito bot Mas eu acho que tem gente, sim Cara, tá naquele arbusto ali Ali Mano Sério? Pera Uuuu Uuuu Cês viram isso? Caramba, o cara, né? Ó, ele vindo aqui Que fofo Isso Vem Uuuu Esse cara não é bobo, velho Ó Nossa Uuuu Parou Parou, parou, parou Vou matar ele ainda Ele vai ficar muito triste Vem cá Cara Não é possível mesmo Tá difícil isso aqui, hein? Ai, 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 ai Mano, eu tô aqui faz muito tempo com ele Muito, muito, muito Eu nem consegui pegar meus perks ainda Olha aqui Ele veio aqui Ele me viu Ferrou Mas eu vou beitar ele, ó Olha isso Olha isso Hum, deu ruim É outro cara Uuuu Caramba, eu pensei que era o mesmo cara Mas não Tem um cara ali Ele não tá me vendo, velho Meu amigo Olha isso Ele tem um barret Eu quero essa barret Mano, nem ferrando Sério, sério, sério Eu vou buscar essa barret aí, amigão Você tá Aqui dentro Vou Nem ferrando Nem ferrando Você tá Eu vou lá Uuuu Caramba Essa deve ser a melhor e pior partida que eu já joguei na minha vida Sério Mano, aquele cara ali Isso foi muito importante Será que dá pra pegar o loot dele? Olha, eu preciso desse perfas Eu quero essa barret Pega a barret Uou Voltar Tá bom Meus amigos As coisas tão loucas Eu não tive tempo nem pra pegar os meus perks ainda Mano, o jogo não vai me dar um gloop gloop, né? Tem gente aqui Ai, 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 ai O perk de voar me ajudou Ai É isso que eu quero Tá Aí eu fujo só mais um pouco Caraca, hein? Caraca Olha, eu peguei dedos leves Eu nem tô usando as coisas de dedos leves Por favor, não tenha ninguém aqui Isso Essa é realmente a melhor e pior partida Nossa, sério? Que você pegou um carro Que beleza, hein? Pera Olha, o cara vindo Você tá vindo aqui? O cara tá completamente maluco, hein? Você acha que você é quem, amigão? Você acha que você é quem, amigão? Ó Mano, parou Isso Tá enferrando Vai pra trás Eu vou atrás de você, tá bom? Ó Ferrou Usa mais Eu passei muito dele, tá ligado? Calma aí Eu quero pegar uma visãozinha sua Ah, ele já pode ter vazado, né? Ele também tinha a katana Opa Não Não, não, não Mano Ah, não, velho Na moral Pera, puxa então Puxa Ó Tá Tá bom, tá bom Só dei um sustinho nele, ó Eu uso isso aqui Tá tudo bem A Storm deve ter sido bem mais dolorosa pra ele do que pra mim Tem cara Eu acertei Não Uou Eu não consigo acreditar Essa partida foi muito estranha Deixa eu tentar jogar uma normal agora Eu sou um homem simples Eu só preciso de uma katana De uma barret De uma shotgun Pronto E uma pistola, ó Eu aceito também Mano, tá tão difícil de pegar as coisas Inacreditável Amigão Não Você vai me matar ainda, né? Calma Não vai não Ainda bem Bom dia Isso aí Socorro Tem gente aqui Mano, tem 50 pessoas aqui Que Fo É uma artilheira bruta, mano Que legal Vem Parabéns Ah Vamos morrer Mano, tem um cara aqui Ele vai roubar minha katana Eu vou ficar tão triste Ó Uou Você realmente achou Que ia roubar minha katana É brincadeira, né? Mano Legal Botezinho Pagulho de sniper Nem tem sniper Gente, tacando granada aqui Cadê? Ei Tô vendo Nossa Esse cara não é ruim nas sniper não, hein? Mano Calma aí Olha só Mentira Coloca a cabeça aí de novo Vai, Ken Carson 3, 2, 1 e Não Ah Ai Uh Ai, ai Eu sou sobrevivente de bigorna Vambora Nessa parte daqui Eu tenho que pegar mais de 10 kills A gente se matando aqui O cara acabou de matar minha caçada, velho Poxa Ó Aí mesmo Você tá, né? Uh Aí eu colo Que pena pra você Ó É Isso aí Nossa Olha as coisas Olha as coisas Eita, cartão Não quero não Obrigado Na moral, eu acho as cores dessa skin muito lindas Sabe? Esse branco Preto Rosa Tudo muito legal Tem gente Mano Ele tenta dar um no scope em mim Ou impressão minha? Se for O cara não é bobo não, hein? Mas olha só Como fa... Ele não atirou no embananado Não acredito, velho Era meu plano, tá ligado? Caramba, velho Mano, essa R é muito ruim pra atirar Muito Tem cara aqui Calma Meu Deus Meu Que isso Ele tem esse sniper aqui Ah, mano Eu odeio essa sniper Na moral Não vou pegar não Eu nem testei ela essa temporada Mas ela tá igual, né? Eu não vi ninguém falando diferente dela Nada como a nossa boa e velha Barrett Ó, já tô com 10 kills, hein? Eu falei que eu tinha que pegar pelo menos 10 kills Mano, eu acho que eu vou vir aqui pegar o bagulho, hein? Vai assim mesmo O rifle bonitão aqui é 10 vezes melhor do que o rifle que eu tô usando Assim, na real ele é melhor que absolutamente todas as armas do jogo, né? Mas, ok É a primeira vez que eu tô capturando isso aqui Eu tenho mó medo, velho Tipo, ó Sempre assim Sempre assim Espera Ai, ai Demora um ano isso, velho Não tem como Vai logo! Ok Ah, peguei Vazei Porque eu tô escutando gente Tô fora, velho Sem brincadeira aqui Tem um maluco aqui, hein? Uou Obrigado Eu fiquei olhando Falei, pera É uma pessoa mesmo? E era É que, mano Eu sempre vejo, tipo, umas placas Uns cones Eu falo isso é uma pessoa E aí nunca é uma pessoa Agora era uma pessoa Mano, ali é safe Eu acho que eu vou E ali em cima, hein? Tipo assim Eu sei que tem um cara Mas... Não! Pera aí Consigo ficar aqui Ok Pera, tem um cara Mano, tem um cara aqui Eu sou ridículo Tá ligado? Vem Que pena Ah Meu Deus Uh Ai, ai, ai Cara ali Nossa Uou Tem um cara aqui Que? Que? Eu vou ali Ó Tá bom Tá bom, bom, bom Tinha que ganhar com a temporal Homem lindo, perfeito Que não é a temporal, né? É o desgraçado Imagino que esse cara aqui Seja a skin favorita Do passe de uma galera Deixa aqui embaixo Se eu tô certo ou não E é isso Deixa o seu gostei Code Derequito na loja Se você usa Eu te amo, mano Obrigado mesmo E me segue Tiktok, Twitter, Instagram É tudo ArrobaDereque, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau